Você sabe qual divisor usar na sua antena digital? Você sabe qual que é o mais indicado pelos antenistas? Então no vídeo de hoje eu explicarei tudo isso a você. Mas antes pessoal, eu só queria dar um lembrete que toda sexta-feira aqui no canal às 8 horas da noite tem live técnica. Nessa live eu estarei ao vivo respondendo suas perguntas na hora. Então todas as perguntas que vocês deixarem nos comentários eu irei responder. Então já ative o sininho se você for inscrito para você receber a notificação quando a live começar. Ou se não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho. Recapitulando, toda sexta-feira às 20 horas eu irei responder todas as suas dúvidas ao vivo. Beleza? Definições de vírus foram atualizadas. Bom, hoje no mercado existe ainda vários modelos de divisores para a antena digital. E um que é muito vendido por ele ser muito barato das antigas TV analógicas. E o pessoal ainda usa bastante ele. Eu chego em cliente, eu sempre me deparo com um dele. Então ele não é adequado para a sua antena digital. Digital você precisa usar divisores digitais, analógico, analógico. Beleza? Então eu vou mostrar para vocês hoje a diferença dos dois. Eu tenho dois aqui, ó. O da TV analógica, que é esse daqui, ó. E o da TV digital, tá bom? Então eu vou mostrar para você na prática, que eu já abri os dois. Os dois estão abertos aqui. Eu vou mostrar para você a diferença de um e o do outro. Beleza? Bom, aqui estão os dois, né? O da TV analógica e o da TV digital. Primeiro eu quero mostrar para você, né, o peso. O peso é muito diferenciado de um para o outro. O da TV analógica, ele é muito leve comparado com o da TV digital. Agora eu vou mostrar para você a lata dele atrás, né? Para vocês verem a qualidade de um para o outro. Esse daqui foi o da TV analógica. Eu só dei uma pauladinha nele aqui, ó. Ele já abriu, eu só puxei com alicate. O da TV digital. Olha, desgrameira. Bati, bati, bati até ele abrir. Então eu tive que bater, né, devagar nele. Porque eu sei o que tem dentro. Eu já sabia a diferença dos dois. Então eu tive que ir mais devagarzinho para não estragar dentro dele. Bom, vocês estão preparados para ver o que tem dentro aqui? Então vamos começar pelo analógica. Tem nada. Ele só faz a junção de um para o outro, né? Pelo fiozinho bem fininho, tá vendo aí? Fiozinho bem fininho. Ele só pega o positivo. O positivo no cabo da antena digital é aquela malha de cobra. Aquela que é o cabo central. O outro que fica em volta é a malha, que é o negativo. Então ele só pega o positivo. Tá vendo aqui? É o pininho aqui. Ele vai passando um fiozinho para o outro aqui. Já é. O próprio negativo nele é a lata dele. Então na hora que você conecta aqui o negativo, ele já pega o negativo inteiro. Bom, então agora eu vou mostrar para vocês da TV digital. Da TV digital, ele tem uma perda. E essa perda, a gente tem que considerar ela na instalação da TV digital. A TV analógica você instalava de qualquer jeito. A TV digital já é diferente. Então a perda, tá vendo aqui, de menos 7, cada divisor tem a sua perda. Eu tenho um vídeo que eu vou colocar aqui, né? Vai estar aqui, onde que eu ensino todas essas perdas, como funciona o divisor para a antena digital, os tapos, tudo. Então lá você vai aprender melhor. Então eu não vou falar para esse vídeo não ficar muito longo. Então vamos aqui mostrar o da TV digital. Tá vendo que ele já é um componente eletrônico, né? Ele já é bem mais feito. A divisão dele é feita mais bonitinha, tá vendo? Por quê? Porque a antena digital, ela precisa ter essa perda. Que eu falei, esse divisor aqui, ele é de 7. É a mesma coisa, de 1 para 4, os dois, ó. Esse daqui tem uma entrada e 1, 2, 3, 4 saídas. Esse daqui é a mesma coisa. A entrada desse aqui, 1, 2, 3, 4. Então esse daqui você liga 4 televisores. Liga a antena aqui e divide para 4. Mas ele tem que ter essa perda de 7 dB. E aqui o divisor original, ó lá. Esse daqui na área, a gente, como antenista, nós falamos que esse daqui é o divisor pirata e esse daqui é o original, tá bom? Não existe só dessa marca aqui da Roland. Tem da ProEletronica, tem da Aquarius, tem um monte, tudo original. Então se você ver aqui, ele tem uma perda. E às vezes acontece do quê? Algum divisor que está, alguma saída dessa daqui e está indo para um televisor e para de funcionar. O que acontece? Pode ter queimado a saídinha aqui, ó. Entendeu? Então o legal é você trocar. Se todos os outros televisores estão funcionando, só um não, tenta descobrir qual que é a entrada, tira de um, põe no outro. E vê se funcionou lá na TV. Funcionou? Legal, você já sabe que a saídinha aqui queimou e queima bastante esse daqui. Entendeu? Então, para você não ter o seu sinal de TV digital desregulado, né? Ficar com aquele sinal chiando, travamento, muitas vezes é porque você também está usando um divisor pirata, que é essa porcaria aqui que você encontra no depósito. Eu fui no depósito, paguei R$ 7,50 nesse daqui. Esse daqui você paga uns R$ 15,00. Entendeu? É o dobro, mas a qualidade é muito superior. Tá vendo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido a diferença de um do outro. Compre sempre materiais originais para sua antena digital, analógica é badarosca. Então, nem compre essas porcarias aqui. Compre sempre o original, para você ter uma instalação nos padrões. Bom, se você quiser aprender mais sobre antenas digitais, padrões da antena digital, eu tenho um curso, está aqui o primeiro link na descrição, que se chama comoestalarantenadigitais.com. Lá eu ensino você a fazer uma instalação simples, desde uma residência até num prédio de 500 moradores. Lá tem nove anos de experiência minha. Então, lá eu consegui desenvolver esse curso do jeito mais fácil. Então, mesmo você que não entende nada sobre eletrônica, você irá conseguir aprender do jeito fácil. Continha de mais em menos. Eu desenvolvi isso para você. E lá eu tenho até um vídeo que eu mostro, prédio que eu fiz inteiro na conta. E eu mostro para você como faz. E disponibilizo até uma tabela no Excel, para você fazer essa conta, para você saber todos os materiais que você irá usar, quanto de cabo, tudo eu disponibilizo nesse curso. Então, é só clicar aqui em comoestalarantenadigital.com e aprender como instalar a antena digital e faturar uma moeda ainda. Beleza, pessoal? Só espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, que isso ajuda muito no crescimento do canal. E quanto mais esse canal crescer, mais dicas boas como essa vocês terão. Beleza, pessoal? E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho